Vamos começar! Abraço gigante! Prepare-se. A partir de agora, nós vamos virar o jogo. Vocês não têm nenhuma chance. Tudo acaba! Bom, isso é uma pena. Gota da vida! Se for maldito! Desculpa, mas não posso te esperar! Adeus, companheiro. Diga choque! Diga queda! Mil cortes divinos! Gota da vida! Ah! Que droga! Tchau.